Conhecer os livros contábeis, os livros que compõem a escrituração contábil, é de fato a grande importância para que tanto o empresário entenda realmente qual que é a usabilidade desses livros, quanto também o profissional que vai trabalhar na contabilidade tem a ciência da importância e o que cada livro representa. Como eu falei nas aulas anteriores, quando eu falo sobre escrituração contábil, que é realmente o registro das informações contábeis dentro das empresas, a gente entra no quesito dos livros contábeis. Então vamos conhecer quais são de fato os livros contábeis dentro da contabilidade. Mas antes de mais, o que são livros contábeis? Os livros contábeis são registros de operações envolvidas nos negócios, isto é, escriturações contábeis. As informações registradas nesses livros são fundamentais para que a empresa compreenda sua própria identidade, pois elas exibem o histórico e o panorama atual. Detalhe que ajuda a elaborar planejamentos mais precisos. Por meio dos livros contábeis, é possível entender, por exemplo, como a empresa chegou a determinar o resultado do balanço patrimonial. Afinal, todas as operações de crédito e débito estão presentes nesse relatório. Imagine só que, de repente, você chegou no final do ano dentro da tua empresa e você viu que, de repente, deu um lucro muito grande. Tipo, tu teve um faturamento muito expressivo, o lucro foi top demais. Você quer que aquilo se repita no ano seguinte, mas qual foi realmente a diferença, o que tu fez, qual foi realmente o foco, qual foi o detalhe específico que tu realizou dentro de um ano inteiro que fez com que o teu lucro fosse maior daquele período. Você, de cabeça, dificilmente você vai conseguir se lembrar, né? Porque, afinal, tantas coisas podem acontecer dentro de um ano, tantas coisas podem acontecer no decorrer do trabalho. Mas se tu tá com os livros contábeis em dia, se o teu contador está fazendo os livros contábeis, faz total sentido você puxar e analisar estrategicamente quais foram os meses onde teve mais despesas ou teve menos despesas, qual foi o período que tu conseguiu ter o melhor resultado. E também, caso, ao contrário, aconteça. Tu teve um ano onde tu teve prejuízo. Mas qual foi realmente o ponto crucial que levou a gente a ter esse prejuízo? Onde que tá o principal gargalo desse prejuízo? Eu vou lá identificar dentro dos livros contábeis, né? Eu vou puxar o histórico dos meus livros contábeis e vou repensar o que tá acontecendo. Quais que são os principais tipos de livros contábeis, então? Vamos lá. O primeiro livro é o livro Razão. O livro Razão consiste no agrupamento de valores em contas de mesma natureza e de forma racional, de modo que o registro de contas seja realizado individualmente. Na prática, o livro Razão é composto de contas que correspondem a elementos que influenciam diretamente no balanço patrimonial. Tomando como, por exemplo, uma loja qualquer, sabes que os ativos estão atrelados à venda de mercadorias. Ou seja, eu vou de forma racional, eu vou com base realmente nas contas de uma mesma natureza. Então, se eu tenho relacionado contas de ativos, tá tudo ativo junto, passivo tudo junto, patrimônio líquido tudo junto, contas de vendas tudo junto, então eu vou sempre agrupar tudo de uma maneira única, unida, pra que a gente tenha realmente ali uma visão dentro do livro Razão. Depois nós temos o livro Diário. Esse é obrigatório a todas as empresas, e exigido por lei, dentro do artigo 5º da Lei nº 483, o livro Diário revista as operações contábeis cronologicamente, a gente tem dia, mês e ano, aplicando o método das partidas dobradas, ou seja, a individualização por contas. De certa forma, ele é bastante similar ao livro Razão, porém ele se refere às operações lançadas diariamente, embora o livro Diário possa ser estruturado mensalmente. Outra diferença significativa é a formalidade. Nesse quesito, o livro Diário é mais rigoroso quando feito manual ou mecanicamente, porém o departamento de contabilidade pode optar entre as formalidades extrínsecas e intrínsecas. Então, o que acontece no livro Diário? Eu tive uma venda de R$10, eu tenho um registro de venda de R$10, tive uma outra venda de R$20, eu tenho que registrar outra venda de R$20. Eu não posso... Ah, eu tive R$150 de venda no dia, no mês, por exemplo. Eu tive R$1.500 de venda no mês. Não, peraí. Mas e os dias? Eu tenho que ter lá o dia. Venda tal, venda tal, venda tal. Despesa X, despesa Y, despesa isso. Tudo por dia, mês e ano. E aí, no final, é claro que eu posso escriturar mensalmente, igual eu já falei em aulas anteriores, eu tenho que ter os dias no livro Diário, por isso que é Diário, porque é Diário, mas eu posso preencher ele mensalmente, ou seja, eu posso ir guardando as informações para no final do mês eu fazer a escrituração completa do livro Diário, para que eu consiga, talvez, otimizar mais meu tempo, eu tenho que otimizar tempo, eu não posso ficar ali perdido fazendo isso todos os dias, não tenho tempo hábito para fazer, então eu deixo para fazer isso uma vez no mês. Não tem problema, mas eu tenho que respeitar o exercício mensal. Eu tenho que ser editado tudo ali dentro desse mês, do mês corrente, onde eu estou fazendo a execução do livro Diário. Então eu preciso ter essa formalidade, eu preciso ter aí essa estruturação, e é obrigatório por lei, algumas empresas não fazem, mas devem fazer, porque quando, o que acontece? Muitas vezes você paga um computador, ou o computador está executando o serviço, ele sabe o que deve ser feito, e ele faz algo que ele não vai chegar e perguntar, ele vai pegar e vai supor, ele vai colocando para simplesmente ter o registro. Então ele faz um registro meio que manipulado, por assim dizer, imagine só, ele pega lá, tu vendeu 10 mil reais no mês, e aí ele pega e divide aqueles 10 mil reais pelos dias, e põe lá que tu vendeu X reais naquele dia, versus a despesa também, faz a mesma conta, e no final ele acabou. Então ele não faz certinho, mas o certo é fazer corretamente. Algumas empresas maiores, a gente tem aí o departamento de contabilidade, que ele vai fazer realmente um conjunto mais técnico disso, ele vai fazer um conjunto mais característico, um conjunto mais específico, mas quando a gente contrata contadores, escritórios de contabilidade, não vão ter essa dedicação, como deveria se a gente tivesse alguém da nossa própria empresa. E depois eu tenho o livro caixa. O livro caixa é obrigatório somente em empresas do regime do simples nacional, mas altamente recomendado para todas as empresas, visto que as informações registradas nele servem de suporte para a elaboração do livro diário. A principal característica do livro caixa é a simplicidade com que são feitos os registros. Na prática, os dados são inseridos cronologicamente e só dizem respeito às transações... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O livro diz respeito às transações do caixa, isto é, entrada e saída de dinheiro. Todavia, quando obrigatório, este livro deve conter os termos de abertura, encerramento, assinaturas e autenticação do livro. Então, o livro caixa é mais simples. Ele pega realmente vendas, despesas ali, tudo que está entrando de dinheiro ou não dentro da organização. Saídas do caixa mesmo, transações do caixa. O livro diário, ele vai pegar fora isso também outras transações que possam acontecer dentro da empresa, como saída de colaborador, entrada de colaborador, pagamento de fornecedor. Não, que não tecnicamente está saindo do caixa, mas sim está saindo dentro do valor financeiro da empresa, da contabilidade da empresa, da conta da empresa. Então, esse é o ponto principal da diferença entre o livro caixa e o livro diário. É claro que, se eu faço o livro caixa muito bem feito, o livro diário ele vai fazer muito bem feito também. Então, por isso eu tenho que ter essa percepção aqui da coisa, quando eu estou fazendo, eu tenho que fazer os dois. Ah, mas a minha empresa não é obrigada a fazer. Mas pensa que, se você não está sendo obrigado a fazer, beleza. Mas pensa o quão essa oportunidade pode dar de vantagem competitiva perante o concorrente. Imagine só, você como empresário, você como empreendedor, você saber realmente quais são os custos que você está tendo ali no caixa, quais são as despesas das saídas, qual é o dia que mais entra, qual é o dia que melhor vende realmente, olhando. Porque se eu perguntar para um comerciante, geralmente ele vai dizer, olha, o dia que eu mais vendo é o dia tal, o dia da semana, o dia do mês, mas a gente for mais a fundo. Mas tem certeza, esse é o dia que tu mais vende? Sim, como é que tu sabe? Ah, entra bastante cliente. A gente sabe que só entrar não é venda, né? Então, se eu tenho controle do livro e eu sei, eu consigo ter, além de dados, né? Que eu consigo buscar essas informações, eu consigo ter realmente o resultado aí muito legal. Então, isso que a gente precisa. E aí depois nós temos os livros complementares, né? Os livros complementares ou livros auxiliares são aqueles que não representam necessariamente um dever para as empresas. Geralmente eles têm a função de ajudar a organizar e controlar as informações contábeis, tornando dessa forma a contabilidade mais eficiente para as organizações. Então, os livros complementares estão ali, a empresa usa se quiser, os computadores vão usar se quiserem ou não, dependendo da estratégia da empresa, dependendo ali da necessidade empresarial que está em vigor. O livro inventário, né? É o primeiro livro complementar que a gente vai falar. Ele, como o próprio nome diz, ele faz o registro do inventário e é utilizado para registrar o estoque de mercadorias da empresa. E é o caso de fábricas e estabelecimentos que vendem produtos, como por exemplo a gente pode trazer aqui. Portanto, a celebração se torna obrigatória sempre que a companhia mantém produtos estocados no período de balanço, que pode ocorrer trimestralmente ou anualmente. A primeira opção é válida somente para empresas que atuam no regime do lucro real, né? Ou seja, as empresas que têm estoque, mantêm estoque, eu vou fazer um livro inventário quando eu vou fazer o balanço, né? Aí eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer. Mas de forma eu uso só se eu quiser ter um controle muito maior ali do meu estoque, né? Se eu quero ali ter realmente um inventário muito bem específico. A gente fala de livro, ah, mas eu faço o registro do inventário, mas eu não guardo. A questão do livro é você ter um registro de passado, para você sempre revisitar e entender quais são as mudanças, quais são os pontos de atrito. E tanto faz com que você tenha um lucro melhor, com que a empresa tenha um resultado melhor, ou que fizeram a empresa ter um prejuízo. E essa informação tem que estar registrada, o livro registra isso. Simplesmente eu ir lá, fazer um inventário e depois jogar fora o papel, não registrar, de nada adiantou. Porque quando eu for fazer de novo, eu não tenho um confronto para confrontar, para ver, medir. Imagine só, quando a gente faz um inventário de estoque, geralmente a gente pode ter prejuízo ou até ter ganhos. Depende do ponto de vista ali, depende do resultado que o inventário vai trazer. Mas imagine só que você teve prejuízo esse mês de 10 mil reais de falta de estoque. Show de bola. Você não registrou isso, você não guardou. Mas mês que vem, você vai lá e vê, tem um registro ali de uma falta de estoque de 12 mil. Cresceu. No outro mês, 15 mil. Se você tem os registros e você analisa, poxa, você está tendo um crescimento de falta de estoque mês a mês. O que está acontecendo? Poxa, a minha falta de estoque não está diminuindo, está tendo muita perda e tudo mais. Eu vou lá e vou agir dentro disso. Se eu não tenho esses registros, de nada adiantou. Eu fiz o inventário, eu tive a perda, mas isso não surtiu efeito dentro da relação aqui, dentro da contabilidade, dentro da minha estratégia como empresário. Depois eu tenho o livro de registro de duplicatas. O livro de registro de duplicatas é opcional para as empresas, exceto quando a empresa adota um regime no qual ocorra vendas de mercadorias que gerem duplicatas, seguindo a lei 5.474. Portanto, ocorre a emissão desse documento, o vendedor é obrigado a escruturar o livro de registro de duplicatas. Questão de duplicatas já bem antiga, bem passada. A gente volta a esse registro porque existe um livro, seguindo a lei 5.474, que a gente tem que registrar essa questão das duplicatas, mas a maioria das empresas não utiliza mais a questão do registro de duplicatas. Duplicatas é algo, coisa do passado. Livros de entrada e saída de mercadorias. Os livros de registro de entrada e saída de mercadorias são obrigatórios para quem atua no setor comercial. Eles são voltados à escrituração de documentos fiscais que conferem a entrada e saída de mercadorias, respectivamente. Além do registro desses fatos, a contabilidade deve considerar também as aquisições do serviço de transportes e comunicação por parte da empresa, procedência distinta da mercadoria, tão como imposto, discriminação, entre outros fatores. Da mesma forma que eu faço o livro Caixa, Entradas e Saídas de Dinheiro, eu vou fazer o livro de Entradas e Saídas de Mercadorias. A diferença é que no registro entra em conta impostos, entra em conta também a questão do destino, a questão da procedência, de onde vem a mercadoria, para onde ela vai, o que é a mercadoria que está sendo transportado, quanto custa esse transporte, vai entrar esses outros custos, mas é a mesma lógica, eu tenho que registrar se está entrando em mercadoria ou se está saindo mercadoria. Então, isso a gente precisa ter essa visão. Quando a gente olha a questão dos livros contábeis, os livros complementares, eles vêm para nos ajudar a ter uma visão mais estratégica e entender os pontos de discrepância e ter um registro histórico da minha empresa. Alguns investidores, há investidores que eles curtem e eles gostam de olhar esses livros, para que eles possam analisar como que era, como que é a primeira organização da empresa, se a empresa organiza tudo isso, e também qual que é a saúde da empresa nos anos que se passaram. Porque, por exemplo, hoje a empresa pode estar ali faturando um milhão de reais por mês, está com lucro alto, só que no passado, como é que foi? Olha, foi ruim. Então, eu posso pensar e eu tenho que analisar para ver o que foi feito no passado e o que está sendo feito hoje, para eu ver se talvez os erros do passado não vão voltar. E esse ponto é muito importante quando a gente vai investir, quando o investidor quer investir em uma empresa, ele analisa tudo isso. Mas o principal ponto realmente é a organização. Eu sempre gosto de dizer que o que está organizado, se eu estou organizando, ainda mais quando a gente fala de contabilidade, que a gente está falando de dinheiro, se eu tenho o meu setor organizado, se eu estou com tudo organizado, eu consigo ter o melhor resultado dentro da minha organização, eu consigo ter o melhor resultado dentro da minha atividade contábil, dentro da minha empresa, porque afinal eu estou falando de dinheiro. Quanto mais eu organizo o meu controle de dinheiro, mais resultado eu vou ter. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido um pouco dos livros contábeis. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!